Boa tarde. Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu quero orar por você essa tarde. Quero unir a minha fé com a sua. Eu quero abençoar a tua vida. Quero ser boca de Deus para você. Amém? Mas antes de orar por você, eu quero falar algumas coisas da parte de Deus. Por que está tão preocupado em ajuntar coisas nessa terra? Trabalha, trabalha, trabalha. Ajunta, paga, faz mais dívida e paga de novo. Parece um círculo que você não consegue sair disso. Meu Deus, nem desfruta do trabalho das tuas mãos. Meu Deus, quanta preocupação. Mas você sabia que tudo isso passa? Tudo passa. O que não passa é a palavra de Deus. Ajunte tesouro no céu. Não coloque o seu coração em trabalhar, trabalhar. Coloque o seu coração no Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus em Mateus, capítulo 6, versículo 20. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o tesouro, ali estará também o seu coração. Onde está o seu coração? Onde está o seu tesouro? Onde o seu coração está? Muitas vezes o coração está apegado a um trabalho, a dinheiro, a carro. E tudo isso traz preocupação, aflição, ansiedade, insegurança. Mas se o seu coração e o seu tesouro estiver no Senhor no céu, você está bem firmado e todas as coisas serão acrescentadas. Tire o seu coração dos bens, do problema e coloque seu coração em Deus. Eu tenho convicção que Deus vai te abençoar. Amém? Agora eu quero orar por você. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida. Eu passo com o poder do alto da cabeça à planta dos pés, arrancando agora toda ansiedade, toda preocupação, todo mal, toda tristeza. Em nome de Jesus, sai dessa vida agora. Meu Deus, abençoa. Que haja luz. Meu Deus, devolve a alegria de viver. Senhor, ordene os pensamentos. Coloque essa vida, Senhor, diante de ti. Meu Pai, que as tuas bênçãos estejam sobre ele, que as tuas bênçãos estejam sobre ela. Que todos os dias ela possa desfrutar com paz e alegria de tudo que o Senhor provê. Senhor, que o teu nome seja glorificado através de nós. Eu abençoo a tua vida em nome de Jesus. Amém? Você é uma pessoa muito especial, muito valorosa, muito preciosa. Deus te ama muito. Você é muito especial. Não se importe em ter coisas para as pessoas te admirarem. Ela deve admirar, eles devem te admirar pelo que você é. Deus te admira pelo que você é, não pelo que você tem. Você não é aquilo que você possui. Porque o que você possui é muito pouco. Você é o que mais tem valor diante de tudo. não se esqueça disso. Se dê valor. Resolva ser feliz. Resolva ter Deus na sua vida. Amém? Deus abençoe e guarde a sua vida.